Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde já eu peço que você se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que estão estudando e também me siga aqui no LinkedIn, tá bom? Pode me mandar uma mensagem por aqui, um pedido de conexão que eu vou te responder mais rápido. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre o pie chart, ou melhor, gráfico de setores, ou ainda melhor, o gráfico de pizza, né? Ele fala aqui que é um widget pra visualização discreta de atributos dentro do gráfico de pizza. E aí, ele também fala que isso muitos autores, muita gente aí no LinkedIn que eu acompanho, falam que o gráfico de pizzas é uma visualização terrível, né? Ele até frisa aqui, ó, terrible visualization. Please don't use it for any other purpose, né? Não evita usar, troca isso pra outra visualização, ou até mesmo, né? Ele fala aqui no exemplo dele, ele dá uma sugestão de você usar mais informação de visualização, como, por exemplo, o Block Spot, pra mostrar mais sobre as variáveis que você quer representar, tá bom? Então, já tô aqui no Orange Canvas, agora aqui tô fazendo o exercício de instalar as minhas extensões, tá bom? Então, só faltam aqui duas, faça aí o mesmo também. O Orange Canvas, ele sempre atualiza, então, lembre-se de sempre atualizar também o seu ferramenta aqui dentro, ok? Então, a gente vai pegar um arquivo aqui, vamos pegar, é, deixa eu ver qual que ele está buscando aqui. Titanic, vamos usar esse, que é o que o tutorial tá pegando aqui pra gente, ok? Bom, deixando aqui, tudo tranquilinho, vamos pegar o nosso PipeShort, né? Aqui ele tá carregando os dados pra lá, e aí a gente pode aqui aumentar a nossa visualização, ok? Aí você pode dar um Split By, e aí ele vai, é, aumentando aqui o número de visualizações, eu vou deixar None, e vamos pegar o Sexo, né? E aí, a gente tem aqui, é, a barra da pizza pra female, que seria feminino, e meio, que seria pra masculino, né? E, novamente, aquela recomendação que ele deixa lá na documentação, né? Se você usar o Split By, ele vai explodir aqui, realmente, a visualização, então, elas vão ter um espaço entre as suas visualizações, e aí que a gente pode dar um, categorizar ainda mais, ou seja, eu tô colocando aqui por idade, ou seja, ele tá categorizando por adulto e criança, então a gente vê que, é, em ambos os casos, os sobreviventes do Titanic foram adultos, masculino, e crianças também do veneiro masculino, né? O maior parcela ali de, de porcentagem, ok? Bom, é um pouco dessa, dessa visualização, pra você ver como o gráfico de pizza, ele se comporta aqui, nessa entrada, e aqui embaixo, você pode até salvar isso como uma imagem, tá vendo? Vou colocar aqui, gráfico de pizzas, gráfico de pizza Titanic, né? E aí, eu vou vir aqui nos meus arquivos, deixa eu ver aqui o recente, né? Sempre. E tá aí, você tem um recortezinho da imagem, né? Pode ser uma boa ideia você combinar o, o trabalho do Orange Canvas com outras imagens, por exemplo, você pode estar construindo uma análise dentro de um relatório, pra enviar pro seu cliente, né? Por um PDF, por um, um arquivo, e você sempre vem aqui, atualizar um, um, um dataset, algo que você tá, é, trabalhando, né? Atualiza, coloca as suas visualizações aqui, pode colocar também outras, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver, visualizações. Sei lá, você também pode ter um gráfico, uma distribuição, por exemplo, né? Pode linkar ainda os seus dados aqui, e aí, você também pode imprimir aqui, é, de um por um, né? Eu coloco também como, um save as imagens. Save imagens. Deixa eu ver como é que ele, como é que ele se comporta aqui. Pronto, ó. Image atribute, né? E aí, você pode selecionar o tipo, save as, ahn, data não tem nenhuma imagem atribuída. Ok. Recebo new data, ok. Deixa eu, trazer pra cá, o nosso, deixa eu ver aqui, ele também não tá aceitando aqui, não. Esse pode ser um assunto pra outro vídeo, no nosso save imagens, tá bom? Bom, por enquanto, vamos, é, parar por aqui, pelo gráfico de pizzas, né? E por outras distribuições também, que você pode usar e exportar também, ok? pras suas, pras suas visualizações, né? Que a gente também consegue, é, dar um nome, dar um comentário, né? Então, Boxbox for sex, split by age, ele mostra a data aqui também, a gente pode adicionar um comentário pra explicar, sei lá, ahn, tráfico de, setor, tráfico de setor, para, sexo, por, idade, né? E você pode dar um print, aqui, e aí, ele pode, aqui, te pedir, é, no, como que você clica o print, ele pode, colocar aqui pra você, usar a imagem, né? Então, ó, e mesmo ando, deixa eu ver se ele consegue carregar aqui, pra gente, tá, tá aí, é, a minha impressão, né? Ou seja, o meu print ali, pra, o gráfico, de comentário, ok? Ele mostra até a data também, né, aqui em cima, vamos ver o que dá pra fazer aqui, aqui ele atualiza, tá vendo? Quando eu clico no orange, bom, é isso, os recursos do gráfico de pizza, né? Então, espero que isso possa te ajudar aí, nas suas análises, tá bom? e até o próximo vídeo.